Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês o cinema, tá? Hoje eu vou contar a história do cinema, eu vou apresentar as origens do cinema, quais foram as origens do cinema, de onde o cinema veio, de onde ele surgiu, de onde o cinema surgiu e vou trazer todas as informações, explicações sobre a sétima arte, a arte cinematográfica, ou cinética, cinematográfica, cinematografia, que reduziu a palavra para o cinema. Cinema significa a imagem em movimento, então as imagens que elas são transmitidas, elas são registradas e várias imagens, as imagens elas sendo em uma sequência, então ela adquire uma sequência sendo reproduzida, sendo registrada e reproduzida, fixada, fixada e reproduzida, numa velocidade, numa rápida velocidade, trazer uma ilusão de movimento, trazer as fotos, se você pega a fotografia, você coloca várias fotos, né? Você pode tirar fotos suas em várias posições diferentes, então, e essas suas fotos em várias posições diferentes, você colocando lado a lado, né? Ou em sequência, na ordem sequencial, na ordem sequência, e você colocar uma em cima da outra e movimentá-las rapidamente, você vai ter a impressão de que a imagem está se movimentando, né? Então, o cinema é isso, né? A imagem em movimento, né? Então, eu vou trazer explicações sobre o cinema, a origem, os primeiros produtores de cinema, os primeiros diretores de filmes de cinema, da história, os primeiros filmes comercializados, os primeiros filmes produzidos e vendidos, e os filmes que surgiram, né? Os primeiros filmes que surgiram e os filmes mais famosos, mais conhecidos, o Oscar, né? Que é a premiação do cinema, e mais outras curiosidades, informações sobre o cinema. Então, o vídeo de hoje é sobre o cinema, e mais especificamente, sobre a origem dos cinemas, tá? Então, falando de onde veio e de onde surgiu, né? E vou trazer algumas curiosidades também do cinema, também, além de informações para vocês conhecerem sobre o cinema, né? Explicações sobre o cinema, além dessas explicações sobre o cinema, também vou trazer algumas curiosidades sobre o cinema para a gente conhecer melhor. Então, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, e deixe a opinião de vocês, tá? Deixe a opinião de vocês, que é muito importante para nós aqui. Ative o sininho para receber novidades do canal, tá? E veja outros vídeos, que dê outros vídeos bons aqui no canal também, tá? Então, vamos lá. Você conhece o cinema? Você sabe o que é o cinema? Você sabe o que é filme, tá? Então, você sabe de onde surgiu o cinema? Você sabe como surgiu o cinema? Você sabe de onde o cinema veio? Você sabe a origem do cinema? Você sabe qual é a origem do cinema? De onde o cinema veio? De onde o cinema surgiu? Então, vou trazer as explicações aqui. E quero saber a sua opinião, né? Fale aqui, deixa na descrição aqui, deixa nos comentários aqui, o filme que você mais gosta, o filme dos cinemas, os filmes de hoje, os filmes atuais de hoje, que você mais gosta, o filme que você foi no cinema, né? O filme que você foi ao cinema, né? Falar um português correto, né? Aí eu fui ao cinema, eu fui ao cinema e assisti ao filme. Então, é um português correto, da forma correta de falar. Então, se você foi ao cinema, me diz qual o filme que você gostou de ver no cinema, que você gostou de assistir. Que tem vários tipos de filmes, tem filmes de ficção científica, tem filmes de comédia, tem vários filmes de comédia muito engraçados, né? Que a gente ria. Eu vi alguns filmes de comédia muito engraçados, porque eu estava morrendo de rir. É muito engraçado os filmes de comédia. E tem os filmes de ação, de aventuras, filmes policiais, filmes de ficção, né? Da produção de ficção. E tem vários. E documentários também, que são como se fossem aulas explicativas, explicando sobre algum assunto, em determinada área política, área científica, sobre alguma ciência, né? Sobre alguma coisa. Então, tem os documentários também, né? Esses filmes de decor documentários. E tem, além dos filmes de ficção, que nós podemos conhecer. Então, hoje em dia, temos vários filmes, vários tipos de filmes, né? Hoje nós vamos ao cinema. Eu lembro que eu fui... Eu fui poucas vezes ao cinema, mas as vezes que eu fui ao cinema, eu assisti vários filmes, né? Eu fui ao cinema, assisti o filme. Depois de um tempo eu voltei ao cinema e assisti outro filme. E aí, assim, filmes de ficção... Eu gosto muito de ficção. Filmes de ficção. Gosto de filmes de ficção científica, de comédia também. Então, é mais nessa área de ficção. Então, é muito legal, é interessante, né? O filme, né? Mas a gente vê o filme, quando a gente vai ao cinema, quando nós vamos ao cinema, e dentro do cinema, o cinema escuro, né? Porque tem que ter... Tem que estar escuro pra poder a imagem, porque é uma luminosidade, né? Trazer a imagem das cenas do filme, né? A imagem do filme pra nós assistimos. A imagem de movimento, o filme, né? A produção cinematográfica. E aí, criada toda essa estrutura, né? Criada uma estrutura. A sala tem que ser escura. A tela tem que ser grande. E aí, atrás fica um projetor de imagens, que coloca... É como tem aquelas fitas, aquele rolo de fitas. E as fitas, elas são... Tem várias imagens, imagens em situações diferentes, em posições diferentes, em formas... Em situações diferentes. Então, essas imagens, elas... Cada uma é diferente da outra, né? Mas, em sequência, ela vai produzindo um movimento. E aí, assim, surge o cinema, né? É preciso da luz, né? E tem a luz e reflete na tela, né? E nós assistimos o filme, né? Então, tem toda uma técnica para a produção de um filme. Existe toda uma estrutura, toda uma técnica, toda uma forma de produzir. Então, não é tão simples assim, né? Assim, é um pouco complexo a produção de um filme, de um cinema. Então, mas se a gente analisar, pensar bem, não é muito difícil de entender como o cinema, ele é feito, né? Como um filme de um cinema, como um filme de cinema é feito. É basicamente isso, né? Para a gente entender sobre como é feito um filme, né? O filme é feito dessa forma, né? Existe a fotografia, né? Quando foi criada a fotografia, alguém teve a ideia de colocar essas fotografias, retirar várias fotos, em posições diferentes, várias fotos de posições diferentes. Uma pessoa tira a foto de uma posição assim, ou então com a mão na cabeça assim, ou a mão no queixo, ou a mão na cabeça, com o rosto um pouco virado, assim, para um lado, para o outro, assim, para cima, olha para cima, um pouco para baixo. Então, são várias fotos diferentes, várias fotos, diferentes, uma diferente da outra. Essas fotos diferentes, elas juntas, elas colocando lado a lado, em sequência, uma junta da outra, né? Em ordem de sequência, elas, e movimentá-las, essas fotos, né? Elas trazem uma velocidade, colocar elas em uma velocidade, uma velocidade rápida, em uma velocidade devagar, ela tem que ser, para uma imagem produzir um movimento, ela tem que estar em uma velocidade muito alta, velocidade baixa, não dá para a gente ter aquela noção, quando nós vemos a visão, porque o cérebro traz aquela ideia de movimento, então, a foto, na verdade, a foto está parada, ela não está em movimento, mas pela velocidade das fotos, da sequência das fotos, essa velocidade de sequências de fotos diferentes, traz essa ideia de movimento, a gente pensa, quando vemos uma foto se movimentando, a gente tem aquela ideia de movimento, você faz um teste, você tira as fotos, tira várias fotos de um objeto, de uma pessoa, e várias fotos diferentes, coloca essas várias fotos diferentes, em sequência, e depois coloca elas em movimento, coloca essas fotos diferentes, em uma sequência, em movimento, aí você vai ter aquela, aquela ideia de movimento, então, o cinema é isso, é a imagem em movimento, então, surgiu dessa forma, então, os primeiros criadores do cinema, os primeiros inventores do cinema, surgiu no final do século XIX, lá na França, os irmãos Lumière, Lumière, lá na França, e um café, eles, foi inaugurada, foi transmitida, foi comercializado, o primeiro filme, foi criado o primeiro cinema no mundo, o primeiro cinema no mundo, foi dos irmãos Lumière, e lá na França, eles tiveram essa ideia, criaram essas imagens, isso tudo, porque tem a câmera, tem uma câmera específica, para tirar essas fotos, colocar essas fotos em movimento, e fazer essas fotos, entrar em velocidade, para criar um movimento, a ilusão de movimento, que no cinema, o movimento não existe, é só uma ilusão, e do olho, o olho vê, e transmite a informação para o cérebro, que o cérebro entende, que aquelas imagens estão em movimento, mas na verdade, elas estão paradas, então, essa técnica, de fotos, diferentes, em sequências, sequenciadas, em sequências, em uma velocidade, traz essa ideia, de movimento, quando é só você, coloca as fotos diferentes, numa sequência, e coloca elas em velocidade, e vai trazer, o movimento, essas fotos vão trazer o movimento, vai ser criado o movimento, é criado o movimento, então, o filme é criado dessa forma, com fotos diferentes, colocadas em sequência, e colocadas em velocidade, e traz essa ideia de movimento, então, surgiu, o primeiro cinema lá na França, no século, final do século XIX, 1800 e, e alguma coisa, final do século XIX, se não me engano, 1895, depois eu vou confirmar, mas acho que é isso, em 28 de dezembro, em 1895, se eu tiver errado, se eu errei o ano, pode me, me falar aqui, ah, você errou o ano, mas eu acho que é isso aí, depois eu vou confirmar, depois, depois vocês confirmam pra mim, se é esse ano mesmo, mas depois eu vou ver, se, vou confirmar, se é realmente esse ano, então, eu acredito que seja esse ano mesmo, de 1895, foi criado o cinema, nesse dia, foi criado o cinema, eles queriam fazer uma, como se fosse um, um evento, assim, uma festa, um evento, um evento, assim, grandioso, porque ninguém nunca tinha, na época, ninguém sabia o que era cinema, ninguém sabia o que era filme, não sabia, com isso, as pessoas tiveram a ideia de, de cinema, a ideia de filme, então, surgiu nessa época, a ideia de filme, e de cinema, com essa, a invenção, desses, primeiros, cineastas, que são, lá da França, né, os Molière, os Molière, e os Molière, os Molière, lá em Paris, lá na França, e aí, era um filme simples, era registros, de, dois filmes, eram dez filmes, em sequência, no tempo de 40, 50 minutos, as pessoas entraram, pagavam, para assistir, sentavam lá, e ficaram assistindo, então, aí, tinha uma tela lá, então, e a câmera, né, o filme foi feito, uma câmera, uma câmera específica, para criar, a imagem em movimento, para criar o vídeo, para criar o filme, né, que o vídeo, veio somente depois, né, então, é, então, foi criada essa, essa, toda essa estrutura, né, então, é um projetor, na verdade, é um projetor, projetor de luz, no projetor, então, a imagem, ela é fixada, e projetada, numa tela, e essa imagem, ela, aparece em vários, várias situações diferentes, né, em uma velocidade, e aí, ela, aparece em movimento, sabe, a imagem aparece em movimento, esse movimento, é por causa dessa técnica, aí, utilizada, os, e, os Molières, né, apresentaram, um dos, os dez filmes, conhecidos, que os filmes não eram, não eram, é, uma história contada, não, era registro mesmo, né, assim como você sai, vai para uma floresta, tira foto de uma árvore, você vai para o, para um, lugar onde tem animais, você tira foto de um animal, uma foto de alguma coisa, é, uma foto de uma casa, de algum, de algum objeto, de alguma coisa, é, eles fizeram a mesma coisa, só que eles filmaram, fizeram a filmagem, né, de, de uma coisa que estava acontecendo, então, é, eles viram uma pessoa saindo da fábrica, então eles filmaram as pessoas saindo da fábrica, então foi o primeiro filme, operários saindo, o nome do filme é Operários saindo da fábrica, é, foi um dos primeiros filmes, e aí, eram operários mesmo de verdade, não eram atores representando operários, não, eram operários mesmo de verdade, e aí, eles filmaram, né, fizeram um filme, filmaram os operários saindo da fábrica, depois eles fizeram outro filme de um trem, que era um trem mesmo de verdade, né, um trem chegando na estação, e o nome do filme era o trem chegando à estação, então, não era, não era uma criação, uma narrativa, uma criação de uma história, isso só surgiu depois, eram filmes mesmo, né, e registrando o momento em que estava acontecendo, né, aquele, aquele fato, né, então, registro mesmo real, né, dos acontecimentos, então, eram as pessoas que estavam saindo da fábrica, eram pessoas reais, eram operários reais, a fábrica era real, era tudo real, tudo realidade, o trem era real, era verdadeiro, então, aí eram imagens, eles filmaram as coisas acontecendo, no momento que as coisas estavam acontecendo, eles estavam filmando, um carro estava passando, eles estavam filmando o carro passando, é, um carro atravessando a rua, um carro passando, uma pessoa estava passando na rua, e eles filmavam uma pessoa passando na rua. Então, eram coisas corriqueiras no dia a dia. Então, eles estavam filmando, uma pessoa tomando café. Então, eles filmavam a pessoa tomando café. Então, assim, coisas comuns do dia a dia. Filmavam uma árvore, filmavam um passarinho voando. Então, eram coisas normais, assim, do dia a dia. E as pessoas que viram pela primeira vez um filme, nunca esqueceram e ficaram admiradas. Poxa, que incrível! Que maravilhoso! Quando tem essa história, surgiu a lenda, essa história que quando as pessoas estavam assistindo o filme do trem chegando à estação, as pessoas que estavam assistindo o filme do trem chegando à estação, elas pensavam que realmente o trem estava chegando de verdade, né? Porque era tão real que as pessoas estavam imaginando, estavam acreditando que era um trem de verdade que estava chegando e muitas pessoas saíram correndo pensando que iam ser atropeladas pelo trem. Mas, na verdade, era um filme. Então, era um filme de um trem chegando na estação e as pessoas não entendiam, não sabiam, pensavam que era um trem de verdade, mas, na verdade, não era um trem de verdade, era um filme mesmo. E aí, hoje, nós temos os efeitos 3D, que a gente tem aquela ideia de realidade, né? Que a imagem sai da tela, os personagens saem da tela, as coisas saem da tela e aparecem voando sobre a nossa cabeça, parece assim, como real mesmo. Mas nós sabemos que é ficção, não é realidade. Ficção é uma técnica, é uma tecnologia, né? A tecnologia 3D é uma tecnologia que nos dá a ideia de uma visão mais exata da realidade, né? Então, é uma realidade, não é uma coisa de ficção que se torna uma realidade, né? Então, mas nós sabemos que é ficção. Mas, na época, aquele simples trem chegando, aquelas pessoas saindo da fábrica, então, aquela imagem das pessoas saindo da fábrica foi gravada muito tempo atrás, porque existe a gravação, então, a gravação, né? O filme é gravado e registrado, né? É registrada a imagem, a imagem é registrada, é gravada, e esse filme gravado, depois ele é apresentado. Então, ele não era ao vivo, as pessoas estavam pensando que era ao vivo, né? As pessoas, naquele momento, que estavam, vamos dizer assim, as pessoas estavam saindo da fábrica de manhã. Então, as pessoas foram assistir o filme à noite. Então, passou o período da tarde, aí chegou à noite. Então, foi um outro horário posterior, mais tarde, né? Um horário diferente. E aí, as pessoas estavam acreditando que aquelas pessoas estão saindo da fábrica nesse exato momento. Então, eu estava acreditando que era naquele exato momento. Mas, não, ela já tinha sido gravada, um tempo atrás, algumas horas atrás, né? Um tempo atrás, já tinha sido gravada aquela cena das pessoas saindo da fábrica, dos operários saindo da fábrica. E, assim como o trem também. Então, o cinema traz a ideia de realidade, né? De a gente ver as coisas, como elas estão acontecendo, as coisas surgindo, né? Os fatos acontecendo, os acontecimentos naquele momento, né? Mesmo registrado um tempo atrás, nós acreditamos, né? Que é realidade, porque, na verdade, é realidade mesmo, é real. Mas surgiu um mágico ilusionista que ele queria utilizar... Ele trabalhava no teatro, né? Dono de um teatro lá perto, lá onde surgiu os primeiros filmes. Ele queria criar histórias, né? Criar histórias e fazer uma forma de ficção, né? Então, o pai dos Moliere disse que não. Que é apenas usado para trabalho científico, né? De documentário. Então, eles faziam documentários, né? Documentário. Como existem os documentários de hoje. Então, tem um documentário interessante sobre o meio ambiente, né? Então, a pessoa sai e vai e filma as florestas, né? Se tem um desmatamento da floresta, ele filma a floresta desmatada. Explica que aquele desmatamento da floresta tem a causa humana, que o ser humano desmatou, que destruiu as florestas. Então, ele faz um documentário explicativo, educativo, informativo, educativo, explicativo. Traduzir com o documentário sobre o meio ambiente é um filme, né? Um filme sobre o meio ambiente. Um filme que é um documentário sobre o meio ambiente. Tem o objetivo de educar, de trazer informação, né? De explicar sobre... Por exemplo, ele vai filmar sobre um rio poluído. E aí, aquele rio poluído, ele não... Aquela poluição do rio não surgiu do nada. Alguém colocou o lixo no rio que ele ficou poluído. Então, ele vai explicar. Esse rio tá poluído porque alguém chegou e poluiu o rio. Essa floresta tá desmatada porque alguém chegou e colocou fogo na floresta, derrubou essas árvores. Então, ele tem um objetivo educativo, né? Informativo, científico. Então, eram os primeiros filmes. Eram os documentários, né? Filmavam uma coisa acontecendo. E as pessoas passeando, andando pela cidade, indo para o trabalho. Então, é... Filmando ou explicando o... As coisas que estavam acontecendo, né? Os índios na floresta, né? Então, a cultura deles, tudo. E aí, com o objetivo científico, informativo. Mas ele queria trazer... Criar um filme de narração, de ficção mesmo, né? E trazer a ilusão, né? Para... Para o cinema. Então, aí ele foi e fez isso. Esse mágico ilusionista, né? É o... Acho que é o Marius... É o... Lera francês também, né? E aí... Morava lá perto, lá, dos primeiros criadores do cinema, né? Dos Molières, dos primeiros criadores do cinema. E ele criou um filme de ficção. Então, os primeiros filmes de ficção foram criados por esse... Por ele. Por esse mágico ilusionista. Então, ele fazia as apresentações de ilusionismo, as apresentações das mágicas dele no teatro. E ele importou, ele colocou... Importou para os filmes, né? Importou para o cinema. Então, as apresentações mágicas que ele fazia no teatro, ele passou a fazer no cinema. Então, ele passou a fazer filmes das mágicas dele. Então, ele fazia as mágicas e filmava as mágicas dele que ele fazia, né? Tirava o coelho da cartola e essas mágicas que a gente conhece. Então, ele filmava as mágicas e ele foi criando os primeiros filmes de ficção, né? De ilusão de ficção. Então, a ideia era essa. Então, os primeiros documentários, né? Os Mulheres foram responsáveis pela criação dos primeiros filmes de documentários. E esse mágico ilusionista foi o responsável pela criação dos primeiros filmes de ficção, né? Porque aí, depois e mais pra frente, posteriormente... Mais pra frente, ele colocou efeitos especiais nos filmes que ele fazia. E os espetáculos de ilusionismo que ele fazia, né? Os efeitos especiais todos. Foi criando efeitos especiais nos filmes, né? Então, e introduziu as histórias, né? Então, as histórias na literatura, no livro escrito, né? Quando a gente lê um livro, livro de um romance, de um conto, livro de uma história, de ficção, nós estamos lendo um texto escrito. Estamos lendo um texto escrito, um texto escrito que conta uma história, né? Uma narrativa, uma narração. Ele fez isso, ele fez, criou as primeiras histórias nos filmes. Então, criou os primeiros filmes narrativos, né? Os primeiros filmes que contavam uma história. Então, foi ele que foi o primeiro a criar esses tipos de filme. De criar os filmes contando uma história, contava história de... Ele inventava uma história e criava essa história e filmava, né? Então, ele chamava os atores, assim como no teatro, tinha os atores que representavam a história, né? Que ele chamava os atores e os atores, eles faziam as cenas, as representações teatrais. As representações teatrais que ele fazia, o que esses atores faziam no teatro, passaram a fazer no cinema, nos filmes. Então, ele filmou os primeiros... Depois dele vieram outros seguidores dele também, desse mágico, outros seguidores dele que também concordavam com a ideia de criar histórias de ficção nos filmes, né? E introduzindo no cinema, na indústria cinematográfica, na indústria do cinema, as histórias de ficção. Então, aí, foi feito dessa forma, né? Assim como no teatro, tem os atores representando o personagem, contando uma história e tal, aí, essas histórias do teatro, né? Passaram a ser filmadas, né? E outras histórias que não estavam no teatro, foram criadas depois, criadas... Tinham histórias que eram criadas especificamente para serem apresentadas no cinema, né? Histórias criadas para serem filmadas, né? Criadas para serem apresentadas somente no cinema, né? Então, é o que Hollywood faz hoje, né? Ele cria as histórias e coloca essas histórias em um filme que vai ser apresentado no cinema, né? Então, é criado um filme com essas histórias, né? O roteirista, né? O roteirista é o escritor, né? É o autor da história, é o criador da história. Então, o roteirista, que é o escritor da história, o autor, o escritor da história, ele escreve a história, ele cria a história e aí pede para o diretor filmar. O diretor do filme, ele vai e filma e ele vai orientando. Assim como tem o diretor de teatro, o diretor do cinema, o diretor de um filme de cinema, ele vai orientando os atores. Você vai ficar aqui, aí você vai ficar aqui, o outro vem ali e tal. Ele vai orientando como tem que ser feita a cena. Vai passar um carro aqui, depois vocês vão entrar em outro lugar ali e tal. E aqui tem uma mesa, aqui tem uma cadeira e tal. E vai orientando, né? Como fazer a cena do filme, né? Então, é criada a história, a situação, que não existe na realidade, a situação. E a situação é criada dessa história, né? E essas situações criadas, elas formam uma história, né? Então, existe a história e essa história, ela apresenta cenas, né? Então, é criadas as cenas dessa história. Então, aí, e as várias cenas juntas vão formando, em sequência, né? Vão formando a história. A história é com um raciocínio lógico, né? Uma história com a sequência lógica, de começo, meio e fim, né? Então, foram criados esses primeiros filmes de ficção, né? Que nós conhecemos, né? Que o Hollywood, eles, lá nos Estados Unidos, Hollywood é a... Hollywood é uma empresa cinematográfica, uma empresa de cinema mais conhecida do mundo, né? Então, tem o Hollywood lá nos Estados Unidos, lá, Los Angeles, lá na Califórnia, o Hollywood lá nos Estados Unidos, que é, muitos acreditam que é o maior produtor de cinema, de filmes, né? Mas, na verdade, o maior produtor de filmes de cinema é a Índia, né? Que produz vários filmes lá na Índia, até produz filmes de ficção também. Então, a Índia e os Estados Unidos são os maiores produtores de filmes no cinema, né? Produtores de filmes, tanto de documentário, como de ficção, então, filmes do cinema. Então, o cinema é a sétima arte, né? E aí, e os primeiros filmes que surgiram foram o cinema mudo, né? O cinema mudo, em que, por exemplo, lá na Inglaterra, né? Surgiu o Charlie Chaplin. E ele, o Charlie Chaplin, é um ator, né? E ele criou um personagem, porque o personagem é Carlitos. E é chamado, é um vagabundo, né? Outros chamam ele de mendigo, né? Ele é um personagem, né? Ele criou esse personagem. E esse personagem, do Chaplin, né? O Carlitos, ele é um mendigo que fica na rua. Então, e aí, foi o primeiro filme, foi um dos primeiros filmes mudos, né? O Chaplin criou os primeiros filmes mudos. Então, o nome já diz, é cinema mudo. Em cinema mudo, os personagens não falam. Aí, no lugar da fala, aparece o texto escrito, né? Que traz a mensagem, né? A comunicação do personagem, da história, para a pessoa que está assistindo o filme, né? Então, para o telespectador, para o espectador, né? Então, tem aquelas legendas, né? Aquela, que texto escrito, e aí, é... E esse texto escrito, a pessoa vai ler, lê o texto escrito, e aí, entende a história, né? Que tem que ser lido, né? Então, o cinema mudo, ele não é ouvido, né? Porque não tem som, né? Não tem som da fala dos personagens. Mas tem o texto escrito da fala dos personagens. Como se fosse naqueles gibis, história e quadrinhos, que tem os balõezinhos que os personagens, nos desenhos dos quadrinhos, os personagens estão falando, né? Então, como se fosse isso, aqueles balõezinhos com aquelas mensagens, né? Com aquelas... Com aquele texto escrito que, na verdade, é a fala do personagem. Então, era isso, né? Então, aí, música, ao invés da fala, do som, do som, da fala dos personagens, que não existe, que existe no lugar da fala dos personagens, tem a escrita, né? O texto escrito, que está nesse lugar da fala dos personagens, que a gente tem que ler, e o som mesmo é só uma música, uma musiquinha que acompanha o filme do começo ao fim. E aí, esses são os primeiros filmes mudos. Depois, mais na frente, surgiram os primeiros filmes falados, né? Os filmes mudos, os primeiros filmes mudos no cinema mudo, né? Os primeiros filmes mudos, eles eram preto e branco, né? Então, além de ter o texto escrito que traz a mensagem do personagem, traz a fala do personagem que ele quer dizer, né? A mensagem do que o personagem quer dizer. E tem o... ele é preto e branco, né? Então, não é colorido. Mais na frente que surgiu o cinema falado, né? Então, depois... com o tempo, né? Depois de um tempo, o cinema mudo saiu, né? E entrou no lugar do cinema mudo, entrou o cinema falado. E aí, já não era mais preto e branco, e sim a cores, né? Os primeiros filmes a cores do cinema surgiram depois do cinema mudo. Então, dos filmes do cinema mudo. E aí, surgiram os filmes a cores, né? Que podemos ver as cores, né? As cores no filme. E a fala, a fala sonora. O som, o som da fala dos personagens que poderemos ouvir. Então, surgiu o cinema falado, o cinema a cores, né? Os filmes a cores e os filmes falados, né? Os primeiros filmes falados surgiram depois do cinema mudo. Aí, assim, aí podemos ver as cores das coisas, né? De tudo. As coisas coloridas, as coisas das cores. Trouxe mais alegria, mais... Mais, vamos dizer assim, magia, né? Mais alegria para o cinema, né? Então, para o filme, né? No cinema, então, as cores, né? Aí, nesse caso, Podemos ver as cores. E também ouvir. Ouvir a fala dos personagens. Ouvir o que os personagens estão falando. Entender o que os personagens estão falando. Então, ouvir o som. O som da fala dos personagens. Depois, com os filmes falados. Os primeiros filmes falados. Conseguimos ouvir a fala dos personagens. Do que os atores representam, né? O ator, ele representa o personagem, né? Então, os atores representam os personagens. Eles falam, né? E aí, nós conseguimos ouvir. Quando ele se tornou mundial, o cinema se tornou mundial. Por causa da tradução, né? A dublagem, né? Então, tem os dubladores. Os dubladores, eles traduzem na língua deles, né? Por exemplo, um filme que está em inglês. Ele pode se traduzir para o francês, para o alemão, para o italiano, para o japonês. Para qualquer língua. Pela dublagem. Ou então, ele é legendado. Colocada a legenda, né? Aí, com a legenda de volta, o tempo do cinema muda, né? Mas o que está mais na moda mesmo, o que está mais atual mesmo, é a dublagem mesmo, né? Que é a dublagem que traduz para a língua daquele país, daquela região. As pessoas falam aquela língua para entender a mensagem da história, né? Então, é isso, né? Aí, tem os vídeos, né? Eu sugiro os vídeos, né? Assim como esses aqui aparecem no YouTube, né? Os vídeos. O cinema digital, os filmes digitais, eles já estão... Não está restrito na produção, né? Local de produção e comercialização dos filmes, né? Naquela empresa produtora dos filmes. Quando ele se tornou para o digital, ele se tornou mais mundial. Então, o filme digital que está na internet, ele não está restrito a somente uma empresa produtora desse filme, né? Mas ele está distribuído mundialmente, né? Por meio da rede mundial de computadores, que é a internet. Então, ele está acessível a todos, né? Porque o filme digital já é na época atual, nos nossos dias. E aí, sugiro o Oscar. O Oscar é a premiação dos filmes, né? Os filmes mais... Tiveram mais visualizações, mais assistidos, teve mais audiência, mais famosos. Os filmes mais...